Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Pada One, galera, saiu o passo de batalha, a quarta semana de ontem é o seguinte, tem um desafio aqui, olha, que a galera tá meio ficando perdida, eu vou mostrar pra vocês como é que faz isso aqui, olha, cadê o negócio, cadê o desafio, eu vou mostrar pra vocês como resolver, destrua coletores, não, é isso aqui, destrua caixas de colecionador na coleção, vou mostrar pra vocês onde você vai fazer isso aqui, é bem simples, é bem rápido e vamos tentar na equipe tumulto, né, que é sempre mais fácil você completar os desafios, mas enquanto o ônibus não decola, já se inscreve no canal e já deixa o seu like, beleza? Assim que o ônibus decolar, eu volto. Muito bem, muito bem, você vai cair aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, é bem simples aqui, vamos lá, vou mostrar aqui o quadrante que você vai cair, é o quadrante H6, quadrante H6, exatamente, a gente tem um museu ali, ó, vamos lá aqui, você vai cair aqui no museu, H6, é só cair ali, é bem simples, é bem fácil, vamos torcer pra ninguém me matar aqui, porque o nome é meio mais complicado do que exatamente a execução do negócio, você vai fazer assim, você vai vir aqui, ó, vai detonar essas caixas aqui embaixo, ó, ó, dois, eu já tinha quebrado uma, lá, no outro vídeo, sem querer, lá, 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 é só quebrar três, e pronto, você vai resolver o seu problema, e vai completar mais um desafio, com certeza eu te ajudei, então já que eu te ajudei, você já deixa o like, já se inscreve aqui, já compartilha também, agradeço muito a sua audiência, estamos juntos, até o próximo vídeo, falou, e eu fui! Fui! Yaah! Zé! E a vida que vai melhorar